Agora nós vamos montar o nosso Red Velvet. Eu vou colocar para vocês aí na tela a lista de ingredientes que nós vamos utilizar para preparar essa receita. Nós vamos começar retirando o topo do bolo, que é essa parte que fica na parte de cima da forma. Essa parte é impermeabilizante, então ela não vai deixar o recheio penetrar na massa. Depois que você retirar o topo, você deve cortar a massa ao meio. E assim ficou pronto. Você deve separar duas partes dessas que ficam no fundo da forma. Uma para ser a base do bolo e uma para ser o topo do bolo. Eu gosto muito, quando estou montando o bolo, usar essas estacas de sustentação. Você pode comprar uma de madeira ou você pode comprar uma de plástico. Com a estaca de sustentação, o seu bolo vai ficar mais firme. Vai ser muito mais fácil de você trabalhar com ele. Agora eu vou colocar num prato. Você pode montar no prato que você vai servir ou num outro prato depois transferir. Você pode montar num desses discos de apoio. Você deve colocar a base do bolo no prato que você vai utilizar. Colocar o coulis de frutas ameias e o nosso creme de queijo. E você deve fazer isso com todas as camadas. E você deve fazer isso com todas as camadas. E você deve fazer isso com todas as camadas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Após colocar todas as camadas, você deve levar para a geladeira por no mínimo uma hora antes de começar a colocar a cobertura. O que eu vou fazer agora vai ser dar uma alisada em volta do meu bolo antes de eu colocar o buttercream. Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora nós vamos passar uma faquinha aqui no fundo para retirar o fundo do nosso bolo. Se você for servir com um prato no fundo, que for transferir para o seu cliente, você pode tranquilamente deixar esse prato de apoio. Eu vou transferir para um outro prato que eu vou servir. Então eu não vou deixar esse disco de apoio. É só tirar aqui. Retirei, agora eu vou transferir ele para o prato que eu vou servir. Tomem sempre muito cuidado quando vocês forem virar o bolo para não correr o risco de derrubar o bolo. Só colocar certinho no prato e virar. Tomem cuidado para você não derrubar o seu bolo. Agora eu vou tirar o outro disco de apoio que eu coloquei no topo do bolo e vou deixar o plástico. Depois eu tiro o plástico. Tirei ele. Agora eu vou tirar o plástico. Agora com a ajuda da espátula eu vou alisar qualquer imperfeição que tenha aqui no topo. Música Fazer o bolo. Ele está bem lisinho. Agora o que eu vou fazer vai ser colocar na geladeira por uns 40 minutos antes de começar a pintar. É importante que você alise com cuidado, com paciência e com a espátula firme para que você obtenha um bom alisamento. Agora vamos colorir o nosso buttercream para pintar o nosso bolo. Eu vou colocar para vocês aí na tela a quantidade e a cor que eu estou usando para pintar o bolo para que vocês possam separar a quantidade correta. Colabora. Bom, pessoal. Segue o óleo. Música Você deve colorir com corante em gel ou corante em pó, você não deve colorir com corante líquido porque a base do nosso creme é manteiga, gordura e gordura e água não se dão bem, então você deve colorir com corante em gel ou corante em pó. O corante rosa você vai misturar com o branco para você ter um tom de degradê quando você for colocar no seu bolo. O que eu vou usar também vai ser um kit de pincéis, esse daqui ele tem 5 pincéis, são esses kits de pincel que você encontra nessas lojas baratinhas ou em papelaria de material escolar. Esses daqui eu comprei nessas lojas de chinês, super barato, não precisa ser nada de especialista próprio para desenho, não tem essa necessidade. Você pode tranquilamente fazer o desenho que você quiser para você pintar, eu vou pintar umas flores e eu vou usar um molde, assim fica muito mais fácil para aqueles que não tem tanta habilidade com desenho manual. Eu vou utilizar esse cortador pequeno de peônia e vou utilizar também, deixa eu pegar aqui para você, esse cortador que ele é interiço, se você estiver assim também facilita muito, esse é pequenininho e também um cortador de folha. Ele vai facilitar bastante se você não é tão habilidosa em fazer desenhos manuais. Se você for fazer desenho manual, você pode pegar um palitinho de dente, muito delicadamente fazer o contorno. Você não deve pressionar muito nem o cortador, nem o cortador e nem o palito, porque você está pintando em cima de buttercream, que é um creme. Se você apertar, ele vai afundar, mesmo que você tenha colocado na geladeira para ele ficar mais rígido. Você deve pintar ele quando ele já estiver com a cobertura de buttercream bem firme, para não acontecer de você dar pinceladas e ele misturar com o creme do buttercream, que já está no bolo e aí vai ficar uma lança. Então, assim, você deve levar para a geladeira, tira ele com o buttercream gelado e aí sim você pinta. Se você sentir que ele está começando a amolecer muito, coloca de novo no freezer e volta a trabalhar com ele. Outra dica é, se ele começar a transpirar ou juntar, você sentir que a cobertura de buttercream está um pouquinho umedecida por conta de ir para a geladeira e voltar. Você pode pegar um papel toalha e encostar delicadamente para retirar esse excesso de umidade e aí você pinta o seu bolo. Importante, um detalhe muito importante. É, deixa eu pegar aqui meu pincel. O pincel, você não pode apertar muito, você tem que fazer pintura em bolo bem delicadamente, tem que ser muito suavezinho por conta de trabalhar em cima do creme. Agora sim, agora vamos pintar no nosso bolo. Eu vou usar para marcar as flores, um desse molde de corte, ó. Esse aqui é para cortar e moldar peônia. Você só dá uma leve marcadinha, aí você sabe onde você vai fazer as suas pétalas. Música Só apoiar e puxar. Agora nós vamos contornar o desenho da peônia com o vermelho. Música Música Agora eu vou pegar o pincelzinho redondo e vou puxar para dentro. Música Vou fazer aqui, deixa eu colocar de pertinho para vocês verem. Música Tá vendo? Às vezes não sai, é que tá gelado. Então quando o buttercream foi sair, eu tive que fazer força e ele saiu franzidinho, mas não tem problema. Você vai conseguir fazer tranquilamente. Música Música Ó Música Encosta e puxa para o centro, tá vendo? Música Aí você vai puxando e limpando o seu pincel. Música Tire o excesso com papel toalha. Música Tá vendo como ele tá ficando? Um degradêzinho contornado, é esse o efeito que eu quero. Música Agora eu vou sentar aqui para facilitar um pouquinho aqui para mim. Então vamos lá. Música Música É importante que você faça isso com a mão bem suave. Música Ó, se deu uma borradinha, você passa o vermelhinho de novo. Música Música Aí puxa para o meio. Música Música Nos cantinhos você pode usar o chinfrado ou de ponta fina. Música Ó, nos cantinhos mais difíceis você pode usar o de ponta fina. Música 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 Tirar o excesso. Música 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 Ó, agora nós vamos fazer isso com as outras pétalas. Música Música Fazer com essa daqui que eu acabei deixando ela borrada. Música Tá vendo? Não tem problema se você deixar, é só você empurrando e puxando. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí você pode usar a sua criatividade e usar as cores que você quiser. Bolo pintado. Agora uma dica para vocês é para quem quiser colocar um pouco de glitter para dar um brilho para as flores ou o desenho que você vai fazer. Você deve levar o bolo para a geladeira. Você deve levar o bolo para a geladeira depois de pintado ou para o freezer. deixar a deixar na geladeira até que ele fique firme. As flores vão estar todas as flores. está pintando, está pintando, está pintando, está pintando, está pintando, está pintando, está cobrindo. Mas você deve servir em temperatura ambiente. Esse daqui meu, ele já está em temperatura ambiente. Olha como ele tem muita estabilidade. Agora eu vou cortar para vocês verem como ele ficou para ver. Esse bolo, ele é muito bonito. Ele tem a parte de fora mais clarinha. E aí quando você parte e aí você vê esse vermelho e as camadas do recheio, deixa ele muito, muito bonito. Essa massa é maravilhosa. Ela tem uma umidade e é uma leveza muito boa. Vocês vão adorar e vão trabalhar muito com ela, porque ela se adequa a diversos tipos de recheio.